O MG Record desta quarta-feira começa com a prisão de uma dupla que foi presa por atirar contra policiais militares. O repórter Sávio Scarabelli, ao vivo, chega com os detalhes desse caso contando pra gente onde que foi isso, Sávio. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Esse caso foi registrado na cidade de Água Boa, né? Inclusive, esses dois homens de 27 e 31 anos, que são apontados como os autores desse crime de ter disparado tiros de arma de fogo contra um destacamento da polícia militar na cidade de Água Boa, foram presos na manhã de hoje, durante uma operação conjunta das polícias civil e militar. Esse crime teria ocorrido no mês de janeiro, Saulo. A polícia, inclusive, disse que esses dois homens são suspeitos de estarem envolvidos em outros crimes contra a ordem pública com o uso de arma de fogo. Eles já se encontram no sistema prisional e estão à disposição da justiça, a polícia que cumpriu, né, mandados de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão nos bairros Bela Vista e Curumim, na cidade de Água Boa. Interessante destacar também, Saulo, que essa é a segunda ação da polícia neste mês contra criminosos que fizeram algum tipo de atentado contra bases da polícia militar aqui na nossa região. No dia 5 de março, a polícia militar apreendeu um adolescente que teria arremessado um paralelepípedo na janela do quartel da polícia militar ali na cidade. Uma câmera de vigilância do quartel flagrou o momento e auxiliou os militares na identificação desse jovem, que também já se encontra à disposição da justiça. Inclusive, esse caso também está sendo investigado porque a polícia tenta descobrir o que teria motivado esse crime. Eu volto com você.